O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado vai estar disponível daqui a pouco, a partir das 10 da manhã. O cartão traz informações sobre o local de prova e recursos de acessibilidade. Para acessá-lo, o candidato pode entrar com a conta gov.br, com a sua conta pessoal, no site da Fundação Sesgran Rio, que organiza o concurso. O cartão de confirmação vai estar na internet. E é muito importante, Vanessa, checar as informações do cartão para conhecer o local de prova, se não tem familiaridade com a região e também para programar o tempo de deslocamento no dia. Também é o momento de, se houver dúvidas, entrar em contato com a organizadora do concurso. Vanessa, mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas no Concurso Público Nacional Unificado. Elas concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. A prova é no dia 5 de maio e vai ser realizada em 228 municípios. Para mais informações, o candidato pode acessar a página oficial do processo seletivo, que é gov.br, com o curso nacional.